Milhares de presos de todo o Brasil retornaram hoje para as penitenciárias depois da saída temporária de Natal e Ano Novo. São Paulo foi testada pela primeira vez a tornozeleira eletrônica, que monitora o dia a dia de quem está fora da cadeia. Em todo o estado de São Paulo, 18 mil detentos que cumprem pena em regime semiaberto tiveram direito à saída temporária. Menos de 5 mil utilizaram as tornozeleiras eletrônicas. E a principal queixa foi o preconceito. Mas todo mundo olhava, não podia pôr uma bermuda, não podia pôr nada, entendeu? Tipo, com dois relógios, um no pulso e outro aqui. O equipamento deveria ficar a uma distância máxima de 30 metros de um receptor, que enviaria as informações para a central de monitoramento. Quando o detento ultrapassasse a distância, o aparelho acenderia a luz vermelha e o preso seria considerado foragido. Mas, segundo os detentos, o equipamento apresentou diversas falhas. O aparelho está com problema das luzes. A luz, o que está acontecendo? Tem hora que ela fica laranja, fica amarela, então a gente tem que comunicar a casa muito rápido. E isso aí está complicando a vida de muita gente, pode até complicar. A assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária informou que nesta semana os agentes vão conversar com os presos que utilizaram a tornozeleira para saber quais foram os problemas encontrados durante a saída temporária. Durante este período, os presos deveriam se restringir aos horários e locais permitidos pelo juiz. A tornozeleira possui um aparelho localizador capaz de rastrear os movimentos do detento. Qualquer ato que ele praticou foi monitorado, foi fiscalizado. Se ele se envolveu em algum crime, a justiça ficou sabendo. Nos dez dias de saída temporária, foram registrados pelo menos três casos de tornozeleiras rompidas. Mas a Secretaria ainda não divulgou um balanço geral. Qualquer ato falho desse preso, ele seria considerado um preso em fuga e já estaria a polícia ao encalce dele para eventual recaptura. Então isso foi extremamente importante para a sociedade.